A linha Versa acaba de ganhar mais uma nova versão, intermediária e esportivada. A linha SR custa R$ 9.000 a menos que a versão exclusiva. Mas será que vale a pena? Seja bem-vindo ao canal da WebMotors, eu sou o Rods e é um prazer exato te receber aqui. Todas as terças e quintas, sempre às 5 da tarde, tem um vídeo novo com testes comparativos e lançamentos do mundo automotivo. Então se você não é inscrito ainda, clica aqui em se inscrever e ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. O Nissan Versa SR custa R$ 123.990, ou seja, R$ 9.000 a menos que a versão topo de linha exclusiva, ou ainda R$ 2.000 a mais que o Honda City Sedan EX, R$ 3.000 a menos que o Toyota Yaris XLS, e ainda R$ 2.000 a menos que o HB20S Platinum Safety. E aí, esse é o único dos asiáticos que tem motor turbo nessa categoria. E falando de preço, modelos e versões, você encontra todos os carros que você quiser lá na WebMotors. Você consegue comprar, vender, financiar e até cuidar do seu carro ou moto. No aplicativo ou no site, são mais de 400 mil ofertas para você encontrar o seu carro preferido, na cor certa e no preço certo. E você ainda consegue até simular financiamento ou até mesmo sair com o financiamento aprovado através de um clique só. Bastante seguro, inclusive. E se ao final desse vídeo, você estiver convicto que vai vender o teu carro para pegar um Versa, você também consegue vender anunciando o teu carro na WebMotors. Só para você ter uma noção, são mais de 6 mil vendas por dia e muitas pessoas olhando o app todos o santo dia. Então, baixe o aplicativo ou entre no site www.webmotors.com.br Com o design que faz com que você se esqueça completamente da versão anterior do Versa, a modernidade e as linhas agressivas definem o visual do seda compacto da marca japonesa. Apesar de ser uma versão intermediária, ainda temos iluminação feita apenas com lâmpadas halógenas, diferente do que temos na versão topo de linha, exclusiva. Na lateral, rodas de 16 polegadas em liga leve e retrovisores em preto brilhante da versão SR. A demais, nada diferente das demais versões. Medidas condizentes com a categoria e visual bem definido marcam o Nissan Versa SR. E na traseira, pequeno aerofólio na tampa do porta-malas e extrator no final do para-choque. E seguimos por aqui sem LEDs, apenas lâmpadas halógenas. E a cereja do bolo de todo o carro desse segmento, o porta-malas. São 482 litros de capacidade e ainda dá para colocar algumas pequenas coisas abaixo do tapete para aproveitar todo o espaço disponível. E vamos de cinco coisas aqui dentro do Versa SR. Como você pode ver, é a rigor um Kicks aqui por dentro, né? É um Nissan Kicks sedã compacto. A gente tem um cluster central com tela de 7 polegadas, então ele é parcialmente digital, parcialmente analógico e ali você tem todas as informações do computador de borda. Multimídia, tela de 7 polegadas também, que tem uma resolução bem bonita, inclusive, aqui, que integra e apresenta, na verdade, a câmera 360 graus que esse carro tem, o que é excelente para manobras e para você observar os pontos mais específicos na hora de você estacionar o teu carro na tua garagem. Porém, o uso do Apple CarPlay e do Android Alpha ainda é por cabo USB do tipo A, nem USB-C. Apesar de ter aqui embaixo do apoio de braço uma porta USB-C e aqui atrás também, mas elas servem apenas para carregamento, não para parear o celular aqui. O som tem um resultado muito bom, apesar de tudo. Apesar de ser um conjunto intermediário, tem um som de resultado muito positivo. O ar-condicionado não é digital, é tradicional. Eu prefiro esse acionamento por botões, me parece mais prático do durante o trânsito. Temos um carregador por indução e é isso, um pacote condizente com a proposta, intermediário. Segundo item é acabamento. Então, já que estamos numa versão intermediária e nova e cheia de personalizações, aqui também temos. Os bancos recebem esse acabamento meio alaranjado aqui ao lado. Destaque para essa versão que não tem nem como opcional bancos em couro, isso está só na versão exclusiva. Aqui no painel, você tem esse setor que tem uma parte macia, mas não precisaria de ser macia também. É só visual, você toca aqui eventualmente. Eu não sei se as pessoas tocam no painel aqui. Enfim, tem uma costurinha também bacanuda. Acabamento geral segue o de sempre. Plástico rígido o tempo inteiro, mas uma montagem muito boa. Eu só notei rebarbas nas pontas das hastes de seta e do limpador. Fora isso, uma montagem muito boa. Terceiro ponto, ergonomia. O motorista encontra todas as regulagens possíveis. Profundidade e altura do volante, com uma boa extensão. Altura do cinto, altura do banco. Tudo está muito à mão. Inclusive, a manopla de câmbio fica na posição muito confortável. O único ponto aqui é que esse apoio de braço não é móvel. Ele só abre aqui para cima. E eu acho que ele está um tanto para trás. Você acaba não aproveitando todo o espaço que ele oferece. Se de repente esse apoio estivesse um pouquinho mais para frente, a sensação de conforto seria um pouco maior. Quarto ponto, entre-eixos e espaço. Maior que isso aqui, só o Virtus, tá? E aqui a gente tem 2,62 entre-eixos. A altura não me ajuda. Aqui já estou raspando a moringona no teto. Apesar de tudo estar muito bem espaçoso aqui para mim, eu estou bem folgado, inclusive, é ótimo. Na altura ele não é tão legal assim. E um destaque, diferente da versão Sense, que a gente testou recentemente, esses bancos traseiros são rebatíveis e podem ser rebatíveis parcialmente. Outro destaque, temos USB aqui atrás, mas não temos saída de ar-condicionado. E ainda temos um túnel central que poderia ser um pouco menor, já que a gente não tem tração traseira nesse carro. Acho que se a gente tivesse saída de ar e um túnel mais baixo, quem vem aqui no meio ia se dar um pouco melhor. E o quinto ponto é segurança. Esse carro tem 6 airbags, o que é ótimo, né? A gente não tem ACC, a gente não tem vários dos equipamentos de hadas aqui, apesar de a gente ter um alerta de colisão frontal e traseiro. Apenas piloto automático tradicional e controle de estabilidade e tração, que já é obrigatório. A borda do Versa SR, não temos alterações mecânicas. A gente ainda tem um bom motor 1.6 de 113 cavalos e 15,3 kg de torque. Tudo isso no etanol, tá? E aqui a gente tem um câmbio CVT que simula 6 marchas, né? Um X-Tronic. E eu tenho que dizer que o câmbio da Nissan, geralmente, o CVT da Nissan, geralmente é muito bem calibrado. Aqui ele tem um arranque bastante vivo, apesar da baixa cilindrada, baixa potência, e um torque tranquilo demais, a gente tem até uma aceleração ok para um carro dessa categoria. Pouco mais que 10 segundos. Tá muito adequado para um carro que não pretende ser, em medida nenhuma, esportivo. E ainda assim, consegue ser bem vigoroso, especialmente no trânsito urbano. E realmente o desempenho acaba sendo um destaque, porque a arrancada mais forte, mesmo você não usando o escondido modo esporte que está aqui no câmbio, que acaba deixando o motor mais pronto a retomadas a qualquer momento e não necessariamente vai mais rápido o tempo inteiro, acaba sendo positivo porque você tem um carro vivo, você sente o carro leve. Apesar de ser realmente leve, né? São 1.122 quilos apenas aqui no Versa. E de novo, a gente está falando de um carro que é basicamente igual ao Nissan Kicks, só que no corpo de cidadão compacto. E essa mistura entre uma boa composição de motor e câmbio, que não são tão ariscos, são mais comedidos, um baixo peso e uma tocada mais confortável, acaba favorecendo o consumo. E eu vou deixar os números aí na tela. A gente está falando de médias na cidade no etanol de 8.1 e mais que 15 na estrada usando gasolina. O número oficial é 15, mas assim, eu pude pegar esse carro usando ele na estrada e deu para fazer um pouquinho melhor usando aquele método mais soviético, já que a gente não está com tanto calor assim no tempo e o ar-condicionado foi dispensado. São boas médias. Apesar disso, o tanque não é tão grande como na maioria dos Nissans e a autonomia não é lá tão grande. Mas na estrada, com gasolina, está acima dos 600. Recentemente, a gente testou o Versa mais básico, na versão Sense e a gente tinha rodas de 15. Aqui a gente está falando de rodas de 16 polegadas. E apesar da suspensão ser exatamente a mesma, a gente tem um comportamento um pouco mais direto da direção. Fica muito mais gostoso dirigir o Versa com rodas maiores. Na versão internacional, lá nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem o Versa na versão SR com rodas de 17, que a gente tem na Exclusive. E aqui a gente não tem nem como opcional. Para você ter rodas de 17 no Versa, você precisa, obrigatoriamente, subir para a versão Exclusive. Então, esse carro acaba sendo uma opção muito bacana para quem não quer ainda comprar um carro com motor turbo, que tem um pouquinho de dúvidas a respeito da tecnologia. Quero um excelente consumo, uma tocada muito viva, porque você tem um carro na mão o tempo inteiro, retoma muito rápido, a direção é super leve, o carro está 100% sobre o seu controle, já que a gente não tem um motor totalmente forte também. E freios também são bem na medida, apesar de termos freio na tambor na traseira. Então, acaba sendo uma receita muito bacana no sentido de você ter um carro urbano que até se dá muito bem em viagens. E aí, será que esse aqui, o Nissan Versa SR, chega a ser melhor que um Honda City na versão EX ou que um Toyota Yaris Sedan XLS? Comenta aí embaixo. Aproveita para ver outros vídeos que a gente também já deu sobre o Nissan Versa mais recentemente. Aproveita para se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Se cuida. Até mais.